Eu não sou contra a prosperidade, não, não, pelo contrário, eu trabalho para isso, eu trabalho para ser próspera, sabe, e sou totalmente a favor daqueles que buscam todos os dias pela prosperidade da sua vida, aqueles que trabalham, que se dedicam, que buscam, que tenham sonhos e que vão realizar, sou totalmente a favor. E também sou o tipo de que não me apego a bens materiais, não me apego a nada que possa me afastar da presença do Senhor, sabe, lá na parábola do jovem rico, o Senhor falou para ele, se ele quisesse seguir o Senhor, era para ele dar tudo aos pobres e seguir a ele, e ele se entristeceu muito, sabe por quê? Porque ele tinha muitos bens, e o amor dele não estava no Senhor, porque senão ele teria deixado tudo, dado tudo e seguido ao Senhor, mas ele escolheu ficar com os seus bens e deixou que o Senhor fosse. Eu, pelo contrário, eu luto todos os dias, mas nada que me prenda, nada que me afaste do Senhor, sabe, eu sou totalmente a favor de um crescimento financeiro, sou totalmente a favor de conquistas, mas nada que nos afaste da presença do Senhor, nada que nos faça abrir mão de uma vida com Deus, de uma intimidade com Deus, de nada que venha colocar em risco a minha e a tua salvação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, em muitos casos, pessoas se apegam tanto, que acabam sendo inescrupulosos, se aproveitando de pessoas, se aproveitando da boa fé, da boa vontade das pessoas e da ingenuidade de muitos. A palavra de Deus nos diz que nós perecemos por falta de conhecimento, sabe, muitas das vezes nós não temos o conhecimento necessário para entender a maldade das pessoas, para ver o agir das pessoas com maldade conosco. É onde entra a ingenuidade, sabe, onde eu quero chegar, aqui há muitos falsos profetas, aonde pregam prosperidade todos os dias, revelações, é o que mais se vê nas redes sociais, revelações, prosperidade e quando as pessoas precisam de verdade, não tem a mão que ajude. Aqueles mesmo que revelam, aqueles mesmo que falam sobre prosperidade, que vai cair um pix de não sei quantos mil, que falam sobre relacionamento, aqueles mesmo que pedem dinheiro para fazer campanha de oração, para colocar o teu nome na lista de oração, Então, aqueles que pedem dinheiro para fazer campanha de oração, aqueles que pedem dinheiro para fazer campanha de oração, quando você precisa de ajuda, eles não estendem as mãos, sabe por quê? Porque eles estão interessados não em salvar, em ganhar a tua vida, mas prosperar através das tuas lutas, das tuas conquistas. E acredite, isso não é um trabalho, isso é mau caratismo, isso é se aproveitar do trabalho, do suor e da bondade das pessoas, não será em vão. Então, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto muito nas redes sociais, nesse hoje, de ontem para hoje, vídeos falando sobre esse assunto. E pessoas pedem muita ajuda, porque passamos por momentos de dificuldade, muitas pessoas enfrentam momentos de dificuldade financeira, no casamento, no espiritual, e infelizmente, pessoas que trabalham na internet, muitos falsos profetas, porque há muitos homens e mulheres de Deus, que não pedem nada para poder orar pela tua vida, para poder abençoar tua vida. E quando você precisa, mesmo que ela tenha pouco, ele tenha pouco, esse verdadeiro homem, verdadeira mulher de Deus vai te ajudar. Mas aqueles a quem buscam apenas sugar o que você tem, quando você precisa, mesmo que eles tenham muitos, mesmo que ele tenha muito, ele não vai estender as mãos para você, porque o interesse dele é apenas sugar o que você tem, sabe? Então, é triste demais ver pessoas que poderiam se deixar ser usada para abençoar, acabar tirando a esperança de muitos, enganando, iludindo, se aproveitando, sabe? É muito triste, mas uma única certeza eu tenho, a recompensa vem dos céus. Aqueles a quem estão sendo enganados, aqueles a quem infelizmente foram enganados, eles vão receber essa recompensa. O Senhor é aquele que tem visto todas as coisas e vai restituir tudo o que o inimigo tirou. Mas aqueles que enganaram, aqueles que conscientemente fizeram o mal, receberão a sua recompensa também. Sabe, por mais que Satanás tenha cegado, tenha deixado ele cego, diante de todos os erros que eles têm feito, por ambição ao dinheiro, por ambição às conquistas, a conta chega e é alta. Sabe, você pode dever para quem você quiser, pode dever para um vizinho, para um amigo, para quem quer que seja, mas não tenha de vida com Deus, sabe? Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você tirar de um dos seus pequeninos, você vai prestar conta. A conta vai chegar com os juros, vai doer, a mão de Deus é pesada. Sabe, é tão triste, é decepcionante ver que pessoas que poderiam se deixar ser usadas para abençoar vidas, para ganhar almas para o Senhor. Eu consigo ver os dois lados, acredite. Muitos, muitos que ouvem essas mensagens, elas estão tão fragilizadas, necessitadas de carinho, de afeto, precisando em todas as áreas da sua vida. que muitas das vezes, essas mensagens acabam fortalecendo. É a hora que o Senhor usa a maldição e transforma em bênção. E sabe mais? É a hora que o Senhor coloca pessoas verdadeiramente de Deus, para abençoar essas pessoas, e eu não desamparo os seus. Eu estou me referindo a uma pessoa que pediu ajuda a um criador de conteúdo, muito conhecido. Eu não gosto de citar nomes, como vocês já sabem, eu não gosto de citar nomes por causa, não porque é grande nas redes sociais, a conta, ou por engajamento, não. Eu tenho a plena ciência de que tudo acontece no tempo de Deus. Eu não posso acelerar nada, e muito menos atrasar nada. Eu não tenho controle do tempo. Então, eu não gosto de citar nomes, não gosto de falar sobre pessoas, é apenas falar das atitudes, do que tem acontecido. Então, estou me referindo a esse assunto, da pessoa que precisou de ajuda, e quando ela buscou em alguém, em um pastor, que poderia ajudar, cobrou para orar pela vida dela. E quando ela pediu a uma outra pessoa, a esse criador de conteúdo, que tem uma conta grande nas redes sociais, ele a ajudou. Sabe? O Senhor não desamparo os seus. Eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência com uma amiga hoje, ela me acompanha hoje, eu tenho uma amizade com essa moça, e cobraram dela também para orar pela vida dela. Eu sempre orei pela vida dela, e apresento a vida dela em oração, converso com ela, e nunca. E mesmo pessoas que oferecem, eu nunca aceitei, porque eu tenho a plena ciência da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Dá de graça o que recebeste de graça. Não é pela minha vida, é pela fé. Não é pela vida de quem vai receber a oração, é pela fé. Sabe? Através da fé que obras incríveis acontecem. Então, tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher. Então, eu não quero que, na minha vida, nem na minha família, ou na geração dos meus filhos, ou dos filhos deles, recaia qualquer maldição. Então, eu plando sempre o bem. Pessoas que podem ter pouco, mas o pouco que elas têm, elas vão dividir. Essas são as pessoas de Deus. Pessoas que conseguem sentir a dor das outras. Pessoas que conseguem entender o desespero das outras. Hoje, essa pessoa pode estar precisando, e pediu ajuda e não teve. E amanhã, aquele que negou ajuda, pode estar em uma situação totalmente diferente. Hoje, nós estamos de uma maneira. E se nós pudermos ajudar, ajude. Porque, talvez, amanhã você não possa. Aquela pessoa que precisou de ajuda, hoje, ela se encontra nessa situação difícil, mas amanhã, ela pode estar lá no topo, cheia de condições. E aquele que está com condições hoje e negou, pode estar no lugar daquele que hoje estava precisando de ajuda. Nós não sabemos do dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida. É por isso que eu costumo dizer, sempre faça pelas pessoas tudo aquilo que você gostaria que fizessem por você e com você. Trate as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. Fale com as pessoas da maneira que você gostaria que falassem com você. Dê amor, dê afeto, dê carinho. Respeite. Sabe? Respeite as pessoas. Cuide das pessoas. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se nós vamos precisar das pessoas ou não. Nós não sabemos as condições que nós estaremos amanhã. De um momento para outro, tudo pode mudar. Sabe? Eu ainda acredito muito na bondade das pessoas. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. E vivemos esse final dos tempos. Mas eu ainda acredito que há ainda muita gente de verdade. Gente com amor de Deus no seu coração. Gente que cuida, que ama, que ora pelas vidas. Gente que se importa não com o que as pessoas têm, mas pelo que elas são. Pessoas que se importam com as necessidades das outras. Pessoas que se importam com o bem-estar das pessoas. Eu ouvi que eu sou ingênua por acreditar nas pessoas. Eu procuro sempre acreditar no lado bom das pessoas. Mesmo sabendo que existe muita maldade ainda nesse mundo. Mas eu sempre busco acreditar. Sabe por quê? Eu me dou o direito de acreditar. de acreditar que ainda há pessoas do bem, pessoas de verdade, que se importam com o que realmente importa, com o que realmente tem valor, e não com o que tem preço. E você? Pensa igual a mim. Ainda existem muitas pessoas de verdade? Ainda existem pessoas que se importam com as outras? Deixa nos comentários o que você acha. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.